Família, começando mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos aqui no Shopping Tel, tá? Estamos aqui no Box B8, família. Onde vamos gravar pra vocês mais um fornecedor top. Total confiança aqui do casal do braço. Pra vocês que pedem roupa infantil, ela tem aqui pra vocês. Mas antes de estar perguntando valores, tamanhos, dessa coleção maravilhosa que ela tem, peço pra vocês compartilhar o vídeo, tá? Porque esse fornecedor merece, família. Porque aqui só tem precinhos ótimos pra vocês. Lojistas, sacoleiras, que estão lucrando muito aí na sua loja. Ó, compartilha o vídeo, deixa o like. E se inscreva no canal se você não for inscrito, tá? Ó, já vou começar a falar de valores, tamanhos, tudo aqui pra vocês. Então vamos começar a falar de valores. Dessa jaquetinha, está saindo 32 reais apenas, é isso? Ó, família, no atacado, 32 reais. Qual seria o tamanho delas? Ela tem do 2x8. 2x8? Olha, sucesso, família. Show de bola. Jaquetinha jeans, tá? Pra vocês que pedem bastante aqui no canal, fornecedor de infantil, estou trazendo aqui pra vocês. E as calças? As calças vai do 1 ao 16. Do 1 ao 16, masculino, né? Isso. Ó, família, jeans de ótima qualidade pra vocês. E fornecedor total confiança. Ó, as calças jeans, família. Pra vocês que pedem bastante aqui no canal, ela tem, tá? É só chamar ela no WhatsApp, Instagram, que ela vai entregar ônibus, correio. Isso. A partir de quantas peças? Aqui, 6 peças. 6 pecinhas. Ela entrega pra vocês ônibus e correio. Agora, olha essa cor de calça linda, família. No caramelo, R$32,00 no atacado. É o mesmo tamanho? Sim. Mesmo tamanho pra vocês. Que tamanho? Do 1 ao 16. Do 1 ao 16 anos? Ó, sucesso. Olha quantos modelinhos lindos, família. Ó, pra vocês que são lojistas, sacoleiros, trabalham com infantil. Esse fornecedor é top, tá? E essas daqui tá quanto? R$32,00. R$32,00 também. Sucesso. E os shortinhos? As bermudinhas, mas eu ainda tenho do 1 ao 16 também. Que é da R$28,00 nessa casa. Do 1 ao 16, R$28,00 apenas? Olha que top, família. Fornecedor, chave de ouro pra vocês, tá? Olha essas bermudinhas agora. Mesmo valorzinho esse também? Isso. Mesmo valor também. Ó, R$28,00. Sucesso. Agora vai ter aquela feminina, né? R$15,00 no atacado. Ó, apenas R$15,00 no atacado. E esses... É um vestidinho, né? R$28,00. R$28,00. Do 2 ao 14. Do 2 ao 14. Ó, família. Super baratinho pra vocês, tá? E esse outro aqui é um... R$20,00 do biquíni. Ah, o biquíni. Do 2 ao 12. Do 2 ao 12, R$20,00. Tem mais cores disponível? Tem esse e tem uma azul. Só chamar no WhatsApp. É, só chamar no WhatsApp que ela vai mandar fotinhos pra vocês, tá? E essa é uma brusinha, né? Esse daí é conjunto juvenil. Ah, conjunto juvenil. Qualquer um aí em cima, R$28,00. Uhum. Tem esse R$18,00 na promoção. Olha que top. Esse é infantil. Infantil, né? Ó, vários modelinhos pra vocês. Sucesso, família. É só chamá-lo no WhatsApp, Instagram e falar que vieram pelo casal do Brás. Que ela vai mandar pra vocês o catálogo, né? Você vai ter o catálogo no WhatsApp. Uhum. Olha esses vestidinhos, R$28,00 também. Várias cores, tá? É só chamá-la lá e fechar um ótimo negócio. Vários modelinhos top pra vocês escolherem. Ó, R$20,00 esse, né? Isso. Ó, que sucesso, família. É pra até o 12. Até o 12? Ó, você que é lojista, sacoleira. Não perca essa oportunidade, tá? Ó, R$15,00 apenas. Sucesso. Também vai ter essas blusinhas. 3D, né? Quanto? Isso. Essa daí tá sendo de R$15,00. R$15,00? Tem o Sturic também. Uhum. Juvenil. Juvenil. Que tamanho que vai ter no Juvenil? Esse tem 10, 12, 14, 16. Uhum. Olha, sucesso, família. Ó, vários modelinhos. Olha esse também, que lindo. Sucesso. Relembrando que ela fica aqui no Shopping Tel. Eu vou dar um ponto de referência pra vocês. Vou mostrar pra vocês lá o caminho, tá? Ó, o box dela é o B8. Eu vou mostrar pra vocês como que vocês chegam até ela. Ó, tá meio chovendo aqui fora, família. Mas eu vou mostrar pra vocês. O braço está agitado hoje. Tá? Com muita chuva. Graças a Deus. Olha quantinho que tá chovendo, família. Ó, e aqui no Shopping Tel, tá? Ó, super fácil de sublocalizar. Aqui na rua João Teodoro. Ó, vocês vão entrar aqui, ó. Vou levar vocês até lá no box dela, tá? Então chama ela no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Ó, vocês chegou aqui, família. Já é o box dela, o B8. Mas aqui é o contadinho do WhatsApp dela, Instagram. Eu vou deixar tudo anotado aqui na descrição do vídeo. Ó, fica aqui na rua João Teodoro, número 1365. Chama ela no WhatsApp, Instagram e feche um ótimo negócio. Tchau.